Bom dia a todos. Bastante interessante o Carlos terminar comentando essa visão de que é impossível acreditar que a gente vai conseguir fazer as coisas sozinhos, que é exatamente o tema que eu trago aqui, da importância das parcerias, e muito bom também falar nesse evento que só está acontecendo por conta de algumas parcerias, entre a própria ECOA, RioInfo, o Strack como grande incentivador do nosso grupo de CIOs para que a gente estivesse aqui compartilhando algumas dessas experiências Então, bastante interessante esse momento, essa oportunidade de compartilhar a nossa experiência. Eu sou Aspen, CIO da BR Distribuidora, uma empresa de 47 anos, quase 48 anos, presente em todo o Brasil, em todos os estados, do Distrito Federal, que tem um negócio de distribuição de combustíveis, logística, aviação, a parte conveniência de varejo, e que no ano passado faturou perto dos 100 bilhões de reais. Então, é um desafio enorme sustentar as operações das empresas, atuar junto com a definição da estratégia, mudança do modelo de negócio, muito tem sido falado aqui sobre a transformação digital. E aí a provocação, a reflexão que eu trago aqui é exatamente esse momento de parceria, de criação em conjunto de uma empresa com outras empresas. Foi falado aqui também, o Rafael ajudou bastante na visão da competição. A gente também atua nesse modelo em alguma das nossas unidades, modelo de pool junto com as outras distribuidoras. Enfim, então é um pouco da reflexão a trazer aqui. E o primeiro ato dessa discussão de parcerias começa, na verdade, numa conversa minha com um hoje amigo, que até então era um vizinho, também trabalhava na Petrobras, na época que eu estava cedido lá. E quando a gente se conhecia, ainda não era de TI, eu era do negócio. Então as conversas eram muito relacionadas às crianças, aos filhos. Eu tenho uma filha da idade do meu filho mais velho, então acabou virando uma amizade. E aí eu já na TI, conversando sobre TI, a primeira referência que ele traz, a gente falando sobre esse modelo novo de mudança, modelo operacional de TI, e aí ele citou aquela primeira referência ali de entregas contínuas. E dessa discussão de entregas contínuas, eu avanço no tempo, na discussão aqui, e aí todos os livros têm os autores em comum, porque o primeiro grande ponto da gente refletir e avaliar é qual é o papel da TI hoje nas organizações. E a visão que os autores do livro trazem é a correlação, é a altíssima correlação entre a performance das áreas de TI e a performance das empresas, falando de lucratividade, rentabilidade, market share. E não por acaso, as três maiores empresas do mundo têm TI's que são altamente ágeis e altamente possuem uma alta velocidade de entregas às suas soluções. A gente teve a oportunidade, dentro desse nosso espírito de parceria, de visitar e conversar com executivos dessas três empresas, em Redmond, a Microsoft, em Cupertino, com a Apple, lá em Seattle, com a Amazon, e foi bastante rica a discussão e a troca de conhecimento, obviamente que a gente é absorvendo muito mais, sobre liderança nesse mundo de transformação, inovação, a visão de experiência do cliente. Então, por isso, a gente valoriza tanto o modelo de parceria, o modelo de troca de experiências. Aqui faço mais uma referência ao nosso grupo de CIOs, que a gente sempre busca trocar, seja por WhatsApp, seja pelas reuniões presenciais, essa troca de conteúdo e de experiências que é bastante rica. E aí, entrando na questão de parceria, eu resumo de uma maneira muito simples, que é a visão desse alinhamento de objetivos. E é importante a gente não esquecer de que as empresas são feitas por pessoas e para pessoas. Então, é importante essa visão de que, seja internamente, vou colocar alguns exemplos aqui da visão interna, como a visão externa, como criar e como conversar com outras empresas, é importante esse alinhamento de objetivos. E a primeira parceria importante para a nossa transformação, e aí, obviamente, que num grau maior ou menor em cada uma das empresas, exatamente essa parceria, esse alinhamento, essa proximidade da alta administração, da definição das políticas de diretrizes e a estratégia, obviamente, que dá a empresa, mas como a estratégia da empresa é desdobrada e é construída em conjunto, que aí é um nível ainda mais avançado, junto com a estratégia de TI. É como a TI sai do papel de prestador de serviço e passa a ter o assento na mesa, junto com a alta administração, na definição da estratégia e de qual é o caminho que a empresa vai seguir, considerando esse mundo de altas mudanças e reflexões. Então, é fundamental esse alinhamento, até porque, quando a gente fala da posição de CIO, também é a alta administração que define e avalia a todo momento se o nosso papel está sendo adequadamente cumprido. Mas vai além disso. A nossa experiência, a gente tem um comitê de TI em que tem a participação do presidente, dos diretores, em que é discutida toda a estratégia, a definição do planejamento estratégico da TI para garantir esse alinhamento com a estratégia da companhia e, periodicamente, é feita uma discussão em cima da priorização, porque deve ser a realidade de muitos de vocês, a quantidade de demandas para as áreas de tecnologia cada vez maior. É importante que haja aquelas coisas maiores que acabam aparecendo, que haja essa priorização no nível mais alto da organização para que, de novo, seja garantido esse alinhamento. Segundo a parceria, alinhamento necessário dentro da área de TI com as áreas de negócio, e aí a TI também sai de um modelo em que ela é vista como um prestador de serviço, em que a visão de quem está dentro de TI, quando é perguntado, a quem é seu cliente? E que a resposta natural, ou pelo menos era natural, não deve ser mais, era aquela resposta, meu cliente são as áreas de negócio, são as áreas da companhia. Não, nós da TI temos que enxergar, os clientes da TI são os clientes das nossas áreas internas de negócio, são os clientes da companhia. E aí há uma mudança muito grande da atuação, da gente sair daquele papel de recebedor, de demanda, desenvolvedor, e aí coloca para que a área aceite ou não aceite, tudo aquilo que era prioritário dentro da esteira de desenvolvimento. Quando é colocado para a área homologar, fica aquele tempo na fila para homologação, mas aquilo não era urgente, se não era urgente, como é que você está demorando agora para homologar? Enfim, é sair um pouco desse modelo, trazer a área de negócio para junto e discutir junto com a gente, porque muito se fala e muito se espera sobre a metodologia ágil, entregas mais ágiles da TI, mas isso não vai acontecer se as áreas de negócio não estiverem junto da TI no dia a dia fazendo a coisa acontecer. De novo, eu faço referência ao nosso comitê, que além, obviamente, da alta administração, a gente tem os outros executivos da companhia que ajudam nessa discussão de qual é o melhor caminho a ser adotado pela empresa. E é muito importante que a TI saia desse papel da prestação de serviço e consiga levar para as áreas de negócio exemplos e modelos de outras indústrias, de outros segmentos. Olha, por que a gente não pensa em usar isso aqui no nosso negócio? Por que a gente não começa a testar isso aqui de uma maneira diferente naquilo que a gente faz hoje? Como eu falei, uma empresa de 47 anos, bastante tradicional, no mercado tradicional de óleo e gás, logística, transporte, enfim. e tem agora, começa a ter essa veia mais forte de varejo, então a gente precisa fazer com que as áreas de negócio entendam essa nova dinâmica e como a gente precisa estar junto. E eu sempre digo que o ideal da gente medir se a TI está bastante alinhada com o negócio é quando a gente recebe o convite para algum profissional de TI para ser transferido para uma área de negócio, porque aquele profissional conhece tanto do negócio como quem está diretamente na área de negócio. Então, é isso que a gente tem perseguido no nosso dia a dia. Terceiro ponto, parceria com fornecedores. Já comentei ali no início das três empresas. Duas daquelas três empresas, a gente tem um acordo de cooperação tecnológica, a Microsoft e a Amazon. A terceira é a Cisco. E um ponto que eu tenho repetido bastante nas apresentações que eu tenho feito, as fornecedores, o Carlos também comentou aqui, o momento sensível ali da decisão de compra em que não é o melhor modelo ser muito invasivo naquele processo de decisão. E a mesma coisa eu tenho dito para os fornecedores, senhores fornecedores, não tente vender aquilo que a gente não precisa. A gente precisa de muita coisa, mas tem muita coisa que a gente também não precisa. Então, se não houver esse alinhamento de expectativas, esse alinhamento de visão, não dá para a gente falar em querer maximizar o valor da companhia no longo prazo e trabalhar com fornecedores que estão ali com a visão de muito curto prazo, de curtíssimo prazo, só olhando o resultado do próximo trimestre. Então, isso aí acaba não funcionando muito dentro da nossa realidade, porque o que a gente quer, seja com nossos clientes, a gente trabalha no modelo de revenda, no modelo de franquia, nas lojas de conveniência, são relações duradouras e de longo prazo, e para isso a gente precisa de fornecedores que pensem da mesma maneira. Então, como eu comentei, temos esses acordos de cooperação com grandes empresas, além das parcerias com outros fornecedores, empresas com negócios que complementam o nosso negócio, porque a nossa visão é muito simples no sentido de nem tudo a gente vai saber fazer bem, e a gente precisa trazer para a próxima empresas que consigam complementar eventuais pontos que a gente ainda não consegue fazer muito bem, e um vai ajudando o outro. E só para complementar essa questão de fornecedores, uma definição muito importante de parceiro que a gente tem usado, parceiro é aquele que não tem nenhum problema em te avisar que você está com feijão no dente, com alface no dente, enfim. Estamos fazendo coisa junto, a coisa está funcionando, mas esse ponto e aquele outro ponto também não estão funcionando muito bem, porque a intenção é que a quatro mãos as coisas aconteçam e evoluam. destacando um pouco da visão de fornecedores, não deixam de ser fornecedores, mas aqui a gente tem um híbrido na nossa realidade, um papel de fornecedor e um papel muito forte de parceria para a gente conseguir incorporar velocidade e agilidade é o mundo das startups. Também no modelo de parceria, desde que a gente abriu, a gente entendeu que era necessário falar de inovação aberta dentro da empresa, fizemos um hackathon dois anos atrás, e aí evoluímos para o modelo de identificar e ajudar a acelerar startups. Também em uma parceria com o Senai e o Sebrae, a gente selecionou dez startups que a gente está acelerando hoje dentro de desafios que colocamos de negócio, dentro da temática de mobilidade para pessoas, para negócios e de sustentabilidade. E tem sido um aprendizado também bastante rico, intenso, dada a velocidade e aquela inquietude que as startups trazem dentro, de novo, de uma empresa tradicional, nessa velocidade de, olha, isso aqui não está dando certo, como é que a gente muda, a gente faz, mas espera aí, a gente nem acabou de testar direito, não, mas a gente já viu duas, três respostas que a gente já viu, a gente entende que dá para fazer diferente, então tem sido bastante oxigenador para a gente essa parceria, essa aproximação com startups para a mudança do nosso modelo de negócio. O outro modelo, olhando um pouco para dentro de TI, também muito na moda essa discussão de DevOps, mas fundamental que as áreas dentro da TI sejam parceiras. A gente fala muito da visão para fora, para as áreas de negócio, mas aquela gestão da tensão entre as áreas internas de TI, o pessoal de desenvolvimento, o pessoal de sustentação, de operação, também fundamental que essas duas áreas, duas áreas simplificando bastante, mas acho que fica mais didático o modelo, de que essas duas áreas dentro de TI, elas trabalhem muito bem, não é nada fácil conseguir com esse movimento que aconteça, a gente tem mundos, embora a gente fale dentro de uma mesma TI, mas são mundos relativamente, com pensamento um pouco diferente, mas a gente tem acreditado e tem visto resultados impressionantes quando a gente consegue, dentro de alguns pequenos grupos, separamos alguns squads internamente também, trabalhar dentro dessa nova filosofia, a velocidade que a gente consegue entregar as solicitações de negócios, demandas vindas de feedback de clientes. Então, é mais um modelo de parceria que a gente tem valorizado muito. Uma outra parceria superfundamental é com as áreas que montam aquela TI ali de compliance, e aqui a gente bota jurídico, bota controles internos, no nosso caso, ouvidoria, a própria área de compliance em si, porque a gente tem um papel de facilitador da vida de quem está dentro de uma área de compliance, pelo volume de informações e dados que eles precisam processar e trabalhar, e, da mesma forma, quando a gente tem a visão, e isso tem acontecido muito na nossa realidade, da gente trazer, principalmente, a área de auditoria e controles internos para a mesa, para a gente, em conjunto, definir qual é o melhor modelo, quando a gente fala de matriz de risco, quais são os controles e testes que a gente precisa trabalhar, e a gente, por fazer parte do sistema, a gente também estava sujeito a SOX, é um volume de testes e controles muito grande, como é que a gente se antecipa nessa discussão e consegue, de uma maneira uniforme e conjunta, definir a melhor forma dessa esteira de trilhas de auditoria, enfim, então é uma parceria bastante importante. E, por fim, mas não menos importante, a parceria com a comunicação. A gente está falando de gestão de mudança, já foi muito falado aqui da mudança que está acontecendo com todas as empresas, a gente fala de transformação digital, inovação, transformação organizacional, cultura digital, enfim, como trabalhar junto a comunicação do porquê as coisas estão acontecendo, porquê um legado precisa ser deixado para trás, porquê um novo sistema precisa entrar em operação, em quanto tempo os benefícios daquele novo sistema, daquela nova solução vão aparecer. Então é muito importante estar junto com a comunicação para que a mensagem chegue da melhor maneira, da maneira mais clara para a empresa, e a mão dupla também vale, para que a empresa consiga se comunicar com a área de TI e trazer as preocupações, as aflições da mudança, porque quando a gente trabalha 10, 15, 20 anos da mesma maneira e uma mudança é introduzida, há um desafio muito grande. Então, todo esse movimento dessas parcerias, a gente consegue dizer, pelo assento que a gente tem hoje nesse comitê, o comitê de inovação hoje da companhia, ele é coordenado por mim também na posição de TI, por conta dessa aceleração que a tecnologia traz para os negócios da companhia, e a gente sai de habilitação para um papel, sim, de direcionamento da estratégia e discussão conjunta com as áreas de negócio e a autoadministração da estratégia. A gente sai desse modelo em que a área era uma área que se valia dessa visão de, olha, aqui ninguém entra, aqui ninguém conversa, e também está sendo muito dito dessa visão daquilo que é legado, daquilo que está para trás, a figura dos dinossauros, das grandes empresas, da pouca velocidade e legilidade para agir, e tudo aquilo que é novo, que é legal, as startups, que são os unicórnios, então esse é o animal que a gente precisa se transformar nesse processo de transformação. E aí, por fim, só para exemplificar essa importância da parceria, isso é um estudo publicado há alguns anos atrás, trazendo uma realidade da biologia aqui para o nosso mundo de tecnologia, há um salto de 3% para 82% na probabilidade da reação das fêmeas, dos vagalumes, a hora que eles conseguem sincronizar ali o momento da piscada. Se cada um tenta fazer no momento, a probabilidade é de 3% e, de novo, na hora que eles sincronizam, aumentam para 82%. Então, concluindo aqui a visão de tudo que eu falei, juntos a gente consegue ser muito melhor. Então, essa é a nossa visão da importância das parcerias, a abertura que a gente está nesse momento para as parcerias, então, mais uma vez, agradeço a oportunidade de compartilhar com vocês a nossa experiência dentro desse modelo de trabalho conjunto com várias organizações. Obrigado. Obrigado.